Você oferece um bom atendimento às famílias? A seguir, confira três tópicos para você refletir sobre o atendimento prestado na sua escola. Clasap Podcast. Conteúdos e soluções para a sua escola. Conteúdos e soluções para a sua escola. O primeiro é a capacitação da equipe. É fundamental que toda a equipe escolar esteja capacitada para oferecer um atendimento organizado e eficaz. Desde a recepção até os professores e gestores, todos desempenham um papel vital nesse processo. Investir na formação contínua é um investimento no sucesso da sua escola. O segundo tópico é a arte de tirar dúvidas. Um bom atendimento não se limita a ser amigável e cordial. Mas também busca resolver as dúvidas e preocupações dos pais de forma clara e eficiente. Ter processos bem definidos e sistemas organizados facilita esse fluxo de informações, criando uma experiência positiva para todos. O terceiro e último tópico é o uso da comunicação não violenta. Integrar a comunicação não violenta nas interações com as famílias é um passo recomendado. Essa abordagem promove o entendimento mútuo e a empatia, contribuindo para relações mais harmoniosas e construtivas. Ao priorizar o atendimento de excelência, sua escola consegue construir uma relação de confiança e respeito com as famílias, o que reflete em uma comunidade escolar mais engajada e satisfeita. Você pode conferir no blog da Clasap um artigo de como sua escola pode aproveitar os atendimentos como uma oportunidade de aproximação dos pais e responsáveis. Vou deixar o link disponível na descrição desse episódio. Aguardo você no próximo episódio. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma